Como te informamos agora a pouco aqui no GP em Casa, Sérgio Pérez teve problemas de saúde e não está participando das atividades nessa quinta-feira na Áustria, com sua equipe apenas afirmando que ele passou mal na quarta-feira e ficará de repouso para se recuperar. O único problema para o mexicano é que, para participar da corrida dessa semana, ele é obrigado a participar da classificação, e por ser um final de semana onde teremos a corrida sprint, a classificação ocorrerá logo amanhã, na sexta-feira, o que se torna uma corrida contra o tempo para o piloto mexicano, que precisa estar em condições de pilotar até amanhã. A grande questão é, e caso o Pérez não consiga se recuperar, quais pilotos a Red Bull tem à disposição na Áustria para substituí-lo? Bom, oficialmente, as primeiras opções da equipe são Liam Lawson e Zanni Maloney, ambos pilotos reserva dessa temporada, com Lawson sendo o mais preparado dos dois devido a sua experiência na Fórmula 2. E Lawson não está na Áustria, já que tem competido em uma categoria japonesa. Mas como ele não terá nenhum compromisso de corrida nesse final de semana, ele pode ser convocado para assumir o carro de Pérez. Outra opção seria colocar um dos pilotos da Alfa Tauri, Yukitsunoda ou Nick DeVries, que já estão acostumados com os carros atuais da Fórmula 1, e podem trazer alguns pontos a mais do que Lawson para a equipe dos energéticos. O único problema que deixa essa escolha mais inviável é que, de qualquer forma, a Red Bull precisaria acionar um piloto reserva para a Alfa Tauri, o que deve ser muita mudança para um final de semana só. Por fim, um dos mais esperados por todos é Daniel Ricciardo, que foi contratado pela Red Bull como terceiro piloto nessa temporada, e estará na Áustria juntamente com a equipe, tendo a seu favor toda a experiência na Fórmula 1, sendo ele a escolha mais provável. Além disso, a Red Bull tem deixado claro que quer testar Ricardo para ter uma ideia de como ele está atualmente, com rumores de que ele pode ser escolhido para substituir Sérgio Pérez no ano que vem, caso o mexicano não melhore seus desempenhos. Bom, por enquanto, nada é confirmado e Pérez ainda é o mais provável para correr. Mas caso tenhamos algum imprevisto, qual você acha que deve ser a escolha da Red Bull? Ricardo, Lawson, Tsunoda? Me conte sua opinião aqui nos comentários. Parc climatórios